Muito bem, reportagem do 14 News falando do Encontro Nacional de Biomedicina realizado aqui na cidade de Botucatu, na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. A gente veio conferir como que foi essa movimentação aqui na cidade. Vamos lá. Ana Clara, organizadora do evento, uma das organizadoras do evento, fala com a gente sobre a importância aqui do 27º Encontro Nacional de Biomedicina. Tudo bem com você? Conte para a gente um pouquinho como que está sendo este ano para vocês tanto a participação de expositores e também de palestrantes e a participação também das pessoas do público que está vindo aqui acompanhar. Tudo bem? Olá, tudo bem. Como ele disse, eu me chamo Ana Clara, faço parte da comissão organizadora e dentro dos vários setores eu faço parte da divulgação estabelecendo essa ponte. Nós da organização somos estudantes de biomedicina, aspirantes a profissões de tanto como pesquisadores ou como biomedicina estética, reprodução humana assistida, dentre outras várias áreas da biomedicina. Nós organizamos esse evento há 27 anos. Ele começou com realmente estudantes mesmo, começou com o Encontro Regional de Biomedicina e ele foi crescendo ano a ano. Hoje em dia ele é um encontro nacional de biomedicina, ele faz parte de várias outras cidades, vários outros estudantes, eles vêm para cá, estudantes do sudeste, quanto do norte, quanto do sul, e ele é bastante abrangente em relação aos estudantes de biomedicina. E nesse encontro a gente tenta cada vez mais promover os principais assuntos da biomedicina, os principais assuntos mais em alta, palestrantes que vêm de fora, para palestrantes da Unesp também, que é muito forte aqui em nossos laboratórios de pesquisa, trazendo os assuntos mais importantes na área da pesquisa, mas também na área instrumental. Temos minicursos, que acontecem nos dois dias, minicursos teóricos e minicursos práticos. Minicursos de reprodução humana assistida, minicursos de medicina nuclear, minicursos de perícia criminal, ou seja, é muito abrangente, assim como o nosso curso, que é a biomedicina. É um curso cada vez mais recente, em alta, que tenho muito orgulho de dizer, né, que vou me formar sendo uma biomédica, e procurar cada vez mais estimular a população, estabelecendo essa ponte entre a saúde e a sociedade, assim como a gente faz nesse encontro, que a gente tenta estabelecer essa ponte entre nós estudantes e os estudantes de biomedicina, para poder promover esse encontro e o conhecimento atual da saúde e da biomedicina. Muito obrigada. Obrigado, Ana Clara, e obrigado também a parceria com o 14 News, que é patrocinador desse evento. Obrigado, um grande abraço a todos. Um grande abraço, muito obrigada pelo apoio. Muito bem, então aqui esse encontro que nós estamos mostrando, é realmente um evento muito importante para a Botucatu, 27º Encontro Nacional de Biomedicina. E a gente sabe que esse evento acaba movimentando muito a cidade, pessoas de fora que vêm, expositores, empresas, especialistas em áreas de equipamentos, e também a gente conta com palestrantes de renome aqui na cidade de Botucatu. Essa informação que tínhamos das ruas, um abraço a todos. Até mais!